O quadro era ótimo, Didi. Você já levou pro outro lado? Quando não é o cu do Lelê, caralho. Mas é ela. É todo podcast a mesma coisa. É a hora de cu do Lelê. A cu é dela. Obrigado, obrigado. Porra. É só tô levantando a bola. Tô levantando a bola pra ela já dar a voadora. Você tá aqui no seu cu. É que eu tenho curiosidade. Desculpa, tá? Desculpa o gordo, tarado. É que você já começou mal. Falando que gordo fode bem. Aí, Lelê. Você aumentou a minha autoestima. Dei abertura pra ele. Vamos lá.